Claudinho pode pintar no Palmeiras? Essa dúvida passou a ser bastante grande entre torcedores alviverdes depois da informação de que Fernando Garcia e Guilherme Miranda, os empresários do Claudinho, estiveram no final de semana na Rússia para conversar com dirigentes do Zenit. Oficialmente, a visita dos empresários se deu para que eles pudessem acompanhar o jogo de comemoração pelo título nacional. O Zenit se sagrou campeão e enfrentou o Krasnodar. É uma partida de festa. Mas, na prática, rolou um papo entre os dirigentes e os representantes com a ideia de saber o que o Zenit quer para liberá-lo. E aqui que vem a parte importante. O Palmeiras recebeu a informação de que o Claudinho gostaria de defender o Verdão. Ele entende que jogando com o Abel Ferreira, que já no ano passado havia dado ok para sua contratação, a possibilidade de ir para a seleção fica maior. O problema é que o Claudinho só será contratado se a Leila Pereira resolver abrir os cofres. Negociação das mais caras e bem complexas. Você gostaria do Claudinho no seu time do coração? Use o espaço para comentário e opine. Valeu!